Iniciaremos agora o debate Qualidade da Energia e Segurança das Pessoas Solicitamos que retorne ao palco para a composição da mesa Os senhores Roberto Barbieri, Il Duvete, Fábio Ferreira Real e Cláudio Lima Para conduzir este debate, convidamos o senhor Tito Ângelo Lobão Cruz Especialista em Regulação da NER Portanto, para início do debate, tem a palavra o senhor Tito Ângelo Lobão Cruz Bom dia, senhoras e senhores, nós vamos iniciar agora este último debate, este seminário Que tem como tema, qualidade da energia e segurança das pessoas A gente já foi aqui convocado, estão aqui na mesa Os expositores do último painel Nós vamos abrir para perguntas, nós temos cerca de 30 minutos 20 a 30 minutos de debate Eu vou fazer uma pergunta de início Mais geral, para que todos os debatedores possam já dar sua opinião E posteriormente a plateia fica com a palavra para fazer suas perguntas mais específicas Pode ser direcionada para qualquer um dos expositores Ou também pode ser para mais de uma para todos De princípio, eu gostaria que cada um pudesse falar Caso queira ou se haja vontade para falar Sobre, com relação ao tema deste debate Que é a qualidade de energia e segurança das pessoas Isso já remete a equipamentos Equipamentos condicionadores de potência, equipamentos de proteção Todos os equipamentos que estão relacionados à geração distribuída E outros ramos da geração de energia elétrica E a minha pergunta, ou a minha provocação, a bola que eu quero levantar neste momento É sobre a cadeia produtiva nacional Com relação a estes equipamentos O que é que nós já produzimos Qual é a qualidade daquilo que já produzimos E a que custo nós produzimos em comparação com outros custos E as perspectivas de crescimento Em face ao crescimento da geração distribuída Mediante a resolução 4.8.2 Fica com a palavra cada um dos debatedores Para falar sobre este tema Bom, bom dia novamente Vamos seguir a ordem das apresentações Já que estão na ponta aqui Bom, a provocação tem dois aspectos Na questão da cadeia produtiva E a questão da qualidade de energia elétrica Qualidade de energia elétrica É algo que diz muito respeito aos engenheiros eletricistas como eu Porque qualidade de energia elétrica Não é somente ter a disposição do serviço Que a energia elétrica nos proporciona Essa é a qualidade básica Que é o atendimento de ter energia nas nossas casas No serviço de comércio Mas qualidade de energia elétrica Ela vai um pouco além Porque ela fala de níveis de tensão Os harmônicos que são as interferências E outras características Da energia elétrica Propriamente dita E eu tenho uma figura Para representar um pouco O que isso quer dizer Quando a gente fala em geração distribuída Fazendo um similar No momento que a gente vive lá em São Paulo De falta de água Para a gente consumir No dia a dia Eu vou fazer um similar Para todo mundo entender O que a gente está pensando Para uma qualidade de energia elétrica Lá em São Paulo Nós estamos vivendo A diminuição lá Do reservatório da Cantareira E que abastece 70% Lá da lina de São Paulo E quando esse abastecimento É feito pela Sabesco Nós recebemos na nossa casa Uma água Com uma qualidade assegurada Lá testada E etc E tal Se a gente implantasse Geração distribuída Na questão de abastecimento de água O que a gente estaria fazendo Similarmente Ao que a gente está discutindo aqui Seria a gente Recolher água da chuva Nas nossas casas E num determinado momento Jogar isso na rede da Sabesp Para que quem estivesse Naquele momento Consumindo água Utilizasse Agora Qual é a qualidade Dessa água Que a gente recolheria Nas nossas casas Eu dou o exemplo Da minha casa Que lá em São Paulo Nós temos uma infestação De pompos E vira e mexe Tem pongo lá no telhado Quando chove Lava o telhado Lava todos os dejetos Dos pompos Então a água Que eu recolheria Na minha casa Não tem com certeza A mesma qualidade Da água Que a Sabesco Me fornece Por outro lado Quando eu estivesse Nessa figura De geração distribuída Era essa água Que eu estava entregando Para a Sabesco Para os meus vizinhos Utilizarem Então assim como A gente teria Essa preocupação Com a água A gente tem que ter Essa preocupação Na geração Distribuída De energia elétrica Apesar que os parâmetros Da energia elétrica Na geração distribuída Estão muito mais Sob controle Como o Hilton mostrou Porque isso é feito Pelo inversor E o inversor Tecnicamente Ele está preparado Elaborado Para dar A mesma qualidade Da energia Que a gente recebe Da rede Mas essa é a preocupação Que a gente tem que ter Quando falar De qualidade De energia elétrica Quer dizer Devolver A energia Na mesma qualidade Que a gente recebe E não é simplesmente Devolver energia Não é qualquer energia Que a gente pode devolver Em termos de cadeia produtiva Nós temos no Brasil Já os fabricantes De inversores Temos os fabricantes De módulo Dos outros equipamentos Os cabos Cabo é um elemento Importante Na geração Por exemplo Fotovoltaica Porque ele é um cabo Que fica exposto ao tempo Então ele não pode Se degradar Exposto ao sol Condições de chuva Mariesia E tal Cabo é a estrutura De sustentação Do painel Seja o painel De mozina Seja o painel Da nossa casa A gente não quer Que depois de 3 anos Aquilo lá Desmenque Cai Machuque alguém Então assim Nós temos essa cadeia Produtiva Como eu mostrei Rapidamente Nós não temos A cadeia Da produção Da célula Solar Que é o elemento Básico Que gera Corrente contínua Citada aí Que é o que Proporciona depois O fornecimento De energia Mas eu acho Que nós estamos Relativamente bem Nessa cadeia Falta esse elo Mas o elo Mais comum Dos outros equipamentos A gente tem presente Tem com qualidade Precisamos certificar Essa qualidade Até para evitar Que produtos De má qualidade Sejam importados Seja de algum Fabricante Que queira Entrar aí E se aproveitando Desse mercado Ocorra Mas eu acho Que a situação Está sob controle Obrigado Bom A minha parte É mais relativas As normas Eu digo Que a nossa norma Está no estado A arte O Claudio Lima Quando fez a apresentação Ainda não conhecia Totalmente Os detalhes Mas nós estamos Preparados Já com o Smart Grid Não precisa mais Cinco anos Para frente Então Em termos de O produto Não vai precisar Retrofit O que aconteceu Na Alemanha É que eles começaram Há muito tempo E tiveram que fazer Retrofit Os novos inversores A partir de Dois anos atrás Na Alemanha Começaram com essa Norma de estado Que estamos hoje Então a gente Como diz Como começamos Mais tarde Nós usamos A experiência deles E não precisamos Pagar Para isso Nós já estamos Praticamente comendo A sopa pronta Então Não vamos Deixar Para o consumidor Arcar Com o retrofit Quando vier o Smart Grid Ou tiver outras Funcionalidades Em questão De produção industrial O Brasil Ele tem Uma capacidade Técnica Muito grande Eu vim Da Universidade Federal Dormindo Para a Universidade Aliás Da Pública No Rio do Sul Fazer mestrado Em 79 Com o professor Eduardo Ele formou 50 doutores E 200 mestres Esses 50 doutores E 200 mestres De transpotência Se espalharam Por o país E hoje com certeza Nós temos Na ordem De mil profissionais Competentes Para atuar Nessa área Tanto a fase De projetos De instalação Qual serviço técnico For necessário Então o Brasil Tem competência técnica A mão de obra Como diz Da parte daqui Está ótima O que está faltando Seria um treinamento Para instaladores Outros O cara que realmente Vai pôr a mão na massa Então essa parte Daí O que está acontecendo Quanto a parte Produção industrial Quando tiver um leilão Aqui no país Se tiver um leilão Vai incrementar A vinda das empresas Grandes Hoje a coisa Começa com as empresas Menores do país Já tem alguns fabricantes Como a PHB Está trabalhando nisso Tem a CP Eletron Que foi viril Para a China A ideia Inversor Tem a VEC Também desenvolveu Os seus inversores Está no Metapa Tem outros fabricantes Que é Power Stumpay Que eu conheço Tem um outro fabricante Aqui que falou comigo Que vai começar A industrialização Também aqui Quer dizer Começando o mercado Tendo a regulamentação Que já Foi inicial Vai haver fornecedores Então Para usar o fundo clima Que seria o dinheiro Mais barato Precisa ter O conteúdo local Os três componentes Deixando a parte Dos módulos De volta Voltar de fora Se eu conseguir 60% Sem esse item Que é possível A gente consegue Financiar Um recurso Mais barato E é possível Começar Então Essa dando Uma visão Industrial Da coisa Oimento Ele está ligado A mistério Desenvolvimento Dos comércios Que vivem Então A nossa função Realmente É ajudar A produção brasileira A alavancar A escala Para poder Exportar Também Esses produtos E obter Qualidade mínima Nos seus produtos Eu acredito Eu acredito Que um processo De avaliação Da transformidade Isso contribui Mas ele não é O único vetor Para que você Consiga garantir Toda a qualidade Do produto Vai também Nas outras Outras agências Vai procurando E vai procurando O mercado E tenta De um jeito Aconjetar Para poder Sobreviver Isso não acontece Somente Em um setor De pós-voltaio Como um setor De avaliação Isso acontece Em todos Os setores E é uma realidade Que a gente vive Por isso Que entra A parte Da regulamentação Justamente Para tentar Nivelar Claro que você Não consegue Pegar 100% Dos casos Você consegue Realmente Dar uma Boa Equalizada No mercado E além disso Ainda tem a figura Principal E mais difícil Da gente Trabalhar Acredito que a Nelda Sofreu um pouco A gente lá Também Sofre Também É a relação Com os consumidores Porque o consumidor Culturalmente Ele vai Porque tem O menor preço Então Se ele vir Um sistema Fotocontáculo Com preço De mil reais Por exemplo Ele vê Um certificado Dez mil reais Ele vai No degrado Porque para ele Os dois Estão fazendo A mesma produção E isso É o grande problema Você combater Toda essa pirataria Você combater Todo esse mercado Negro Que acaba Acontecendo Ainda mais O Brasil Que tem Dimensões continentais E a fronteira Cerca dele É imensa Tem ações De fiscalização Tem ações Conjuntas De receita Entre agências Enfim Mas É complicado Você conseguir Ter tal Primeabilidade Que vai em todos Pegue 100% Dos casos É impossível Então É um trabalho De constantização Mesmo A gente pega Muita gente Reclama Agora no Rio de Janeiro Num bairro Que eu adoro Chama Recreio dos Bandeiros Que é um bairro Um pouco afastado Lá sofre Porque é um bairro Por ser distante É um bairro Que pega A ponta de energia Então dá muito fundamento Na rique E o Rio de Janeiro É um estado A cidade do Rio de Janeiro Ela sofre muito Com os famosos gatos Porque tem A questão cultural De eu não vou pagar Energia E aí quem vai pagar Essa conta? Isso aí quem está pagando De forma Lícita Então E acaba interferindo Na qualidade Do fornecimento Então Então Não tem jeito A gente Todo mundo Tem que fazer A sua parte E Eu acredito Que Com mais informação Disponível Com incentivos Aí vem o papel Do governo Igual Essa é a resolução 4.2 Ela vem para poder Dar incentivo Para o pequeno consumidor Ter a sua própria geração De Energia As agências reguladoras No caso O próprio MED Cumpriu o seu papel Tanto na parte De regulamentação Quanto na parte De fiscalização O setor Promover Colocar produtos Bons No mercado Evitar de ficar fazendo Colocar produtos Ilícitos E também Nos ajudar Na fiscalização O melhor fiscal Que tem É a concorrência Não tem um O que é disso Chega para a gente De denúncia E normalmente Estão corretas Então O nosso canal De dividoria Ele é muito forte Nesse aspecto E a gente A senhora A fiscalização Vai lá E realmente Acaba autuando A determinada De determinada Empresa Que não está fazendo Não está Conforme a regra E os consumidores Aí é um De jeito Aí é um trabalho De conscientização Mesmo E eu acredito Que com O trabalho O conjunto Temos com Quão rico Ele sabe Ele sabe Onde está A questão A parte DC Quanto A parte AC Ele sabe Onde atuar Então Onde eles portam A linha Ele sabe Para não levar Trampos E ter problemas Sério De risco Então Os bombeiros Têm que ser Questionados Têm que ser Preparados Para isso A partir do momento Nós inserimos A AGD Nas nossas cidades E o cenário Vai ter que ficar A partir do momento Que você observa Aquele roadmap Que eu Mencionei Hoje A questão Também Do cliente Quem recebe Isso Também tem que ter Treinamento E as operadoras Não estão preparadas Hoje Lidamos com Algumas delas Então A questão De mapeamento Das vocês A unidade de consumidores Que detém A uma geração Não está mapeada Essa OC Ela vai Certamente Na tela Do operador Vai se informar No PC Que é um prosuma Ele não é Mais um usuário Mas agora Um gerador Consumidor Um produtor Consumidor Que nós chamamos De prosumidor Então Essa Vai ter que ter Mapeado O PC Produtor Consumidor Na tela Da operação Das concessionárias Para que quando você Faça Essa manobra Que você identifique Quantos PCs Você tem na sua rede E a questão Do DSV Eliminação Ela é importante Mas deixa muito mais Agora a suavidade No inversor Então Os testes de ligamento Se tornam rigorosos Se tornam muito Imprescindíveis E não necessariamente Eles vão funcionar Podem ter Alguns que Mesmo tendo Analogações europeias Podem No ambiente Brasil Dar problemas Então Alguns concessionárias Já estão Indo na frente Colocando Seus próprios Laboratórios De certificação Para garantir Que isso não Que isso não ocorre Então A questão Da Oilamento É muito importante Já que o DSV É dominado Então Essas normas Tem que estar Mas nós temos que ver Que a segurança Não é só do operador Mas também Cliente E os Serviços públicos A questão da cadeia produtiva Como eu falei No início Nós estamos mapeando Nesse momento Nós estamos Com o trabalho da BDI Intentando mapear O cenário Brasil Internacional Nós estamos entrevistando Mais de 40 empresas Todas elas Falando sobre os Gaps Os centrales Para desenvolver A geração distribuída A medição eletrônica Do Brasil Nós estamos capturando isso Nós vamos criar relatórios Nós vamos criar Solicídios para políticas Públicas e industriais Que vai vir aí Com o apoio do BDS Através de fundos Incentivos Vai vir através do Inmetro Direcionando programas Mais específicos Vai vir através do Ministério Então Esse mapeamento Da cadeia produtiva Hoje está ocorrendo Então Esperamos que vamos ter aí O módulo Primeiro módulo 28 de maio Aqui em Brasília Para falar O mapeamento Da cadeia produtiva nacional E depois os módulos Vai ser internacional E de maio em seguida Vamos falar sobre Toda a partenormatização técnica Do Smart Reading E no qual a geração de seguridade É um dos elementos principais Do assunto Então Isso aí está em andamento Peço que os seus aguardem Mas não ter alguns resultados Muito positivos Sendo liberados Aí dos próximos meses Agradeço a resposta Dos expositores Agora os debatidores E nesse momento A faculdade A faculdade Ao curso A quem quiser Direcionar alguma pergunta Só levantar a mão Aqui para dar o microfone A gente A gente vai ter que ir A gente vai ter que ir A gente vai ter que ir essa atividade, o SENAI participando dentro da vida, a capacitação, o Instituto SENAI de Tecnologia e Diretrizes do Jovem, buscando-se equipar para fazer essas ativações, então estamos realmente muito, 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 para aproveitar essa oportunidade de desenvolvimento. Aí, inicialmente, eu gostaria de me apagulizar a Mel por esse evento e a qualidade de as apresentações que nós tivemos hoje. Nós tivemos aqui um conjunto de apresentações todas da melhor qualidade, mostrando realmente que esse sentimento da nova reta, a organização, a certificação, está bem pré-de, está bem desenvolvido. Eu fiz já, na parte de ontem, um comentário, que o principal é que, apesar de que existem muitos elementos empreendedores que estão, principalmente, engajados nesse processo, os planejamentos, os planejadores do governo ainda não atentaram que essa é uma grande oportunidade de desenvolvimento, não só na parte energética, mas na parte de negócio, na geração de novas oportunidades. isso é que está faltando. E, evidentemente, isso ficou muito bem demonstrado, porque os agentes financeiros estão completamente desassociados desse mercado que se forma. E, hoje, realmente, a maior barreira que nós temos é a falta de linhas de financiamento específicas para essa atividade. Lá no Ceará, desde o ano passado, fizemos um fórum que convidamos todos os bancos oficiais, eles praticamente desconheciam tudo. Mas, a partir de contatos que fizemos diretamente, o Banco Nordeste, como foi citado aqui, criou uma linha específica que está adequada, chamada FNDP, não é para pessoa física, mas para pessoas jurídicas, e que é o que está atendendo agora a demanda, pelo mesmo lado do Nordeste, especificamente no Estado do Ceará, de empresas, que é um financiamento que foi adequado e desenvolvido a partir dos contatos que se mantém lá diretamente com o Banco. Mas, BTS, na apresentação do Feijão, mostrou que ainda não está sensibilizado para isso. A Caixa Econômica começou a se preocupar com isso. Mas, realmente, falta de uma diretriz maior para esse desenvolvimento. que a barreira maior realmente hoje é o financiamento. Mas, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, como entusiasta desse processo, que eu acredito que puderá tomar uma dimensão muito maior, é que eu não vejo possibilidade de um crescimento a nível de uma participação de 5%, como foi citado aqui, sem registros, registros confiáveis da energia produzida. Eu fico muito preocupado porque o nosso sistema apenas verifica o fluxo de energia e se perde a informação da energia produzida. E eu tenho receio que isso venha prejudicar o desenvolvimento na realização das projeções dos estudos que vão definir, naturalmente, o potencial do atendimento dessa forma de geração de energia. Então, eu fico preocupado. Não deixo isso aí para ser examinado para a queranela naturalmente e avali, porque eu me preocupo que a nível atual, onde as coisas acontecem apenas com pouquíssimos casos, tem importância. Mas, para se partir para um planejamento, para um desenvolvimento maior, eu acho que o registro confiável da energia produzida será indispensável. Muito obrigado pela presença. Foi uma pergunta direcionada aos debatedores, mas se algum quiser fazer um comentário sobre o assunto levantado, eu peço que aqueles que levantaram a mão no início levantem de novo para que o microfone chegue e você consiga fazer essa pergunta. Desculpa, eu não gravei o seu nome, mas a sua colocação é muito interessante e, de alguma forma, a gente já andou discutindo um pouco isso lá na linha e eu vou explicar um pouco a visão que está se tendo dessa situação. a gente tem que entender que a geração distribuída, ela não vai ser, pelo menos nos próximos anos, uma parte do planejamento do setor energético. E, quando eu falo isso, eu quero dizer, nós temos um plano decenal no Brasil, nós temos toda a política de atendimento à demanda futura de energia e a geração distribuída, ela não entra nessa compra. Por que ela não entra? Porque a geração distribuída é, por si mesma, uma geração marginal. Marginal não no sentido pejorativo, mas no sentido literal. Ela está à margem do que é o sistema energético. Por quê? Porque o gerador distribuído, o consumidor gerador, ele não tem um compromisso firme. Eu posso botar o fotovoltaico para minha casa e amanhã posso desligar. Por um motivo qualquer, eu desligo, eu mudo, eu não faço isso. Então, a geração distribuída, ela é encarada, em alguns casos, eu sempre falo isso, como uma ação de eficiência energética. É mais uma redução do consumo próprio do que uma adicional na geração do país. e ela tem que ser encarada. E se ela for encarada dessa forma, você vai ver que as motivações são diferentes. Não é um planejamento de uma fonte ou outra de energia. Ela vai chegar, como mostrou o Claudio, e como já está chegando na Europa, ter um valor considerável dentro da matriz energética de um país, e aí ela vai merecer algum tratamento de despacho, de preocupação com as influências que ela causa na energia que está simulando como um todo. Mas, num primeiro momento, a geração distribuída é uma geração marginal. É uma ação de eficiência energética que, ao invés de consumir ou de reduzir o meu consumo, que redução do consumo, a gente lida também bastante com eficiência energética, energia mais barata é aquela que eu deixo de consumir. A segunda pode ser a que eu mesmo me produza. Então, a geração distribuída entra nesse aspecto. Ela não vai entrar no planejamento energético do país enquanto ela não tiver uma dimensão muito grande. Agora, é fato que isso é ruim porque a gente não tem essa dimensão. Assim como a gente não tem a dimensão, que a NEL não tem esse número também, dá geração de grupos geradores diesel que estão por aí. Ontem foi citado um dos colegas nossos aqui de seminário, e falou que tem 15 gigawatts de geração diesel. Eu acho que tem, talvez tem até mais. E ninguém tem controle disso. Teoricamente, as distribuidoras deveriam ser informadas pelo consumidor que instala um grupo diesel de backup ou para usar nas horas de tarifa de conta. Mas a grande maioria dos consumidores que põe esse tipo de geração não faz isso. E muitas vezes essa geração é uma geração de emergência, uma geração para sistema de incêndio, que não sei se a maioria conhece, mas tem sistemas de incêndio que demandam uma fonte de energia. O sistema de proteção para você demanda uma fonte de energia própria. Então, esse número não é fácil de ser conhecido. Seria muito interessante ter esse número. Mas, assim, não é complicado, não é fácil ter. Obrigado. Obrigado. Nós queremos cumprir aqui o nosso programa. Vamos ver daqui a pouco o cerramento da palavra do diretor Isarel. Nós temos uma pergunta aqui à minha esquerda. Eu vou abrir para mais uma pergunta depois. E quando será esse debate? Olá, bom dia a todos que nos assistem e tantos que estão aqui, tantos que nos assistem pela internet. Meu nome é Rodrigo Lopes Sawaia. Sou diretor executivo da AD Solar, Associação Brasileira de Energia Solar e Photovoltaica. Eu queria começar parabenizando os palestrantes pelas excelentes apresentações, em especial pelo trabalho que é realizado no COBE, coordenado pelo UIL. Parabéns pelo trabalho. É um trabalho estruturante para o setor. As minhas perguntas vão para o representante do INMED. São duas perguntas sobre os temas, de fato, de segurança e de capacidade produtiva no país. Sobre a questão de segurança, foi mencionado aqui, com muita propriedade, pelo MEP Partieri, a questão dos cabos e conectores. Esse é um item que ainda ficou fora da certificação ou da etiquetagem do INMED. Qual é a posição do INMED a respeito de cabos e conectores fotovoltaicos, que é um item diferente de cabos e conectores sistemas, que tem uma importância, porque incêndios, como a gente viu aqui, podem ser causados especialmente para esse item, que é um item de custo baixo, mas de alta importância em termos de segurança. A segunda pergunta sobre capacidade produtiva e industrialização. A gente já tem aqui, pela apresentação do INMED, que a questão de inversores já está no estado da arte. Eu devo dizer que o meu conhecimento técnico tem um tema, a questão de módulos fotovoltaicos, que foi estruturada anteriormente, talvez já precise de uma certa revisão. Você chegou a comentar a questão mencionada pelos vídeos, a respeito de eficiência. A eficiência atualmente que é exigida para os módulos fotovoltaicos, a categoria A de eficiência do INMED, que é a top, já está muito abaixo da média mundial, ou seja, não do top mundial, mas da média mundial, tanto dos módulos de silício cristalino, quanto dos de filme, enfim. Talvez fosse necessário já uma revisão. Qual é a previsão do INMED para essa revisão? Muito obrigado. Ok, como é o seu nome mesmo? Rodrigo. Rodrigo, tudo bem? Vamos lá. Primeira relação, respondendo a sua primeira pergunta, relacionada a cabos e conectoras. O INMED já tem uma regulamentação para cabos, mas não cabos para sistemas fotovoltaicos. Então, são cabos mais aplicados na construção civil, enfim, até tinham alguns cabos de controle. Eu concordo com você. Na verdade, é um componente acessório, mas é um componente crítico. porque ele pode provocar incêndio, mas nós podemos trabalhar sem problema algum, mesmo porque nós já temos produtos similares regulamentados. Então, o que nós precisamos é o seguinte. Primeiro, tem base negativa para esse fim? É um cabo especial para a aplicação do sistema fotovoltaico? Perfeito. Então, o que nós precisamos agora... é interessante que tenha vindo, seja vindo da ABINI, que venha das associações do setor produtivo, pleito para poder regulamentar. Pleito, na verdade, é uma vontade política do setor, que seria a nossa provocação, a nossa entrada. E aí, vai-se discutir com o método, que é um conselho que verifica a questão da conformidade no Brasil, e aí se toma a decisão de se estudar para checar a viabilidade técnica de se regulamentar esse produto. Aí, eu estou dizendo, como já existem produtos similares, como os outros cabos e conectores, claro que não é um plug, uma tomada, né? Mas é algo similar, que acaba fazendo uma conexão. Então, eu acredito que possa vir a ser regulamentado, mas tem que passar, porque tem um ritual a ser passado. Bom, respondendo à segunda pergunta. A regulamentação, ela é viva, tá? Então, eu te falo que eu estou em diversos programas de eficiência energética, e nós temos a prática de reclassificar a eficiência energética dos produtos, pelo menos, a cada quatro anos. Então, nós fazemos isso via o Comitê de Gestão de Eficiência Energética, não discute só em método, discute em método, Ministério de Minas de Energia, entre outros atores, Ministério de Ciência e Tecnologia, todo mundo junto, para poder verificar qual seria, e pode ser o produtivo também, para verificar qual seria o novo, a nova classificação, adiante a descrição estatística dos produtos, enfim, a evolução do mercado, porque a classificação energética, ela é o indutor para a competitividade do setor. Então, a gente precisa, de fato, fazer isso. E você mencionando um módulo fotomontarico, pode ser a hora agora. Por favor, na contribuição agora da portaria 128, faça a contribuição, que aí para a gente seria excelente. Aí eu escuto internamente e falo, olha, o pessoal já está falando isso daqui, e aí? A gente faz todo escuro, mesmo que rápido, a gente tem dados que dá para fazer, e a gente verifica junto com as associações do setor, a gente pode fazer uma reunião da comissão técnica, e a gente verá, então tá, tá na hora da gente reclassificar, ok? Bom, eu tinha dito que teria mais uma pergunta, mas pela organização aqui do evento, e também por compromissos que os diretores terão participar aqui no final do encerramento do seminário, nós vamos ter que encerrar agora, nesse momento, esse painel. Peço desculpa àqueles que ainda tinham perguntas, e solicito que, ao final do painel do evento, até por e-mail que cada expositor deixou seus contatos, procurem os expositores para tirar suas dúvidas. Agradeço ao Barbieri, ao Guilherme do Bet, ao Fábio Alta do Inmetro, e ao Cláudio Lima do I3E, que estiveram aqui conosco, consultor do I3E, que estiveram aqui conosco nesse painel tão importante, tão rico e nesse debate. Faço a palavra ao nosso mestre. Salve de palmas nos nossos debates.